e salve galera do backstage hoje eu quero falar sobre mixagem com vocês não é uma música minha que a gente vai mostrar aqui mas o que eu quero mostrar para vocês são algumas filosofias de mixagem que podem te ajudar eu tava com essa música aqui que é de um aluno meu do hitmakers é uma música boa ele tá participando de um concurso do Bascar e ele me mandou pedir um feedback eu falei me manda essa música me manda as stems pelo menos 4 ou 5 stems kick bass bateria synths pads e vocal para eu dar uma olhada nessa música para eu poder justamente gravar algum conteúdo não que eu faça esse tipo de trabalho assim de mixagem eu não presto esse tipo de serviço ainda pode ser que eu faça aí no futuro e eu decidi dar um tapa para ele nessa mix aqui para justamente eu poder gravar um conteúdo para vocês eventualmente para o hitmakers e mostrar um pouco da da ideia da filosofia então a primeira primeira coisa que eu quero que você entenda é que na mixagem não existe é uma regra que vale para todos sempre vai ser um caminho diferente na mensagem então o que que você tem que fazer é passar a ouvir a sua mix quando você termina a sua música você começa a ouvir a sua mix e começa a tentar identificar aonde você quer chegar aonde você quer chegar como os gringos falam você tem que criar uma big picture uma imagem mental da sua mix com como ela vai ficar para você ter uma direção para essa mix então quando eu olho essa mix aqui o que que você faria nessa mix o que que você consegue identificar que poderia ser melhorado poderia ser corrigido a primeira coisa balanceamento de volumes acabando a bateria do mouse que pariu quando a gente conversa vou deixar carregando aqui primeira coisa o balanceamento de clara e clareza tá faltando clareza definição entre os elementos tá faltando abertura estéreo nessa música ela tá toda fechada dentro de um cachotinho assim tá faltando brilho tá faltando profundidade entre os elementos eu não eu não ouço coisas lá no fundo coisas aqui na frente eu não ouço elementos com certa claridade e é claro que por este mes assim eu não consigo mexer em muita coisa mas eu dei um pequeno tapa na mix aqui e tava assim e ela ficou assim tá top ainda não tá eu mexi bem pouco nessa mix aqui mas a gente já começa a perceber algumas melhorias aí né eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu fiz ainda precisa ajustar a coisa então vamos lá primeira coisa começando pelo aqui que esse aqui tava bem estranho eu já teria trocado esse aqui que logo de cara não gostei do que eu teria usado o outro mas enfim ele tava assim E aí eu coloquei um pro que aqui tirando um pouco de grave tirando um pouco de imagines e como a a gente tem uma equalização dinâmica para ele ficar um pouco mais de um pouco mais de um pouco mais de de ataque assim ele ficou um pouco mais evidente eu acho um pouco mais equilibrado aí eu coloquei um compressor para ele ficar um pouquinho mais punch bem suave ataque bem aberto e outro compressor para ele ficar um pouquinho mais realmente um pouquinho mais punch então ele tava assim meio soltão já ficou um pouquinho mais consistente então no que que foi só isso que eu fiz e aí aqui no baixo esse baixo também tava bem abafadão bastante ressonância então primeira coisa que eu fiz nele coloquei um um compressor aqui opto só para ele ficar um pouco mais consistente porque ele tem variações de volume também grandes coloquei um segundo compressor com side chain para o kick para ele encaixar melhor no kick e aí coloquei um EQ tirando bastante ressonância abrindo um pouco aqui coloquei uma saturação que eu não quero mais e outro EQ na verdade esse EQ aqui tirando bastante do side para ele ficar mais mono achei que tirou até demais agora vou até tirar esse EQ aqui ele é meio estéreo em alguns momentos esse baixo beleza e aí a gente tem a voz aqui tava tudo muito baixinho né essa voz tava assim ó primeira coisa eu coloquei um compressor aqui fazendo quase nada coloquei um pusher aqui para dar um up nisso na estéreo também na imagem estéreo um up geral coloquei um pro Q3 aqui tirando um pouco de graves evidenciando um pouco aqui tirando um pouco de ressonância com equalização dinâmica criar um pouco mais de clareza definição nesse baixo coloquei esse novo Eutech para ter um pouco mais de clareza junto de ESSER para tirar um pouco da sibilância e um MAG4 trazendo um pouco mais de frequências mais agudas mais equilíbrio um limitarzinho porque ainda tava faltando volume e aqui como canais de retorno eu coloquei nesse primeiro aqui é um outer boy fazendo várias automações ao longo da track nesse outer boy aqui esse outer boy olha o que ele faz é como se fosse um um back vocal 5 semitons abaixo em alguns momentos ele aumenta que é o auxiliar 1 esse aqui em alguns momentos ele ele aparece depois ele desaparece e aí a gente tem esse outro aqui esse outro bus que é um um delayzinho percebe? dá um pouco mais de ambiência e aí esse outro aqui é um outro delay esse outro aqui é um Valhalla Room um reverb também com automações né às vezes ele vai existir às vezes ele não vai aqui ele tá depois ele não tá e aqui o 5 é um little plate que é um reverb do tipo plate não tá tocando agora no momento não sei se ele em alguns momentos ele aparece aqui só então dependendo do do arranjo da música eu vou ter diferentes reverbs diferentes combinações back vocal que é o outer boy assim esse vocal ele assume um protagonismo diferente em diferentes partes da música e aí aqui a gente tinha um arpejo que tava bem murchinho vamos dizer assim tirar aqui tava assim bonitinho mas melodia bonita coloquei um black box aqui uma saturação outra saturação um EQ tirando um pouco de ressonância aí mascaramento de frequências também compressor já começou a aparecer mais um limiter depois do limiter coloquei outro EQ aqui também eu achei necessário mais um EQ por que que eu fiz essa coisa aqui ficou estranho eu tirei o side aqui cortei o side daqui ele ficou mais mono porque eu dupliquei duas vezes esse canal joguei um pra esquerda e um pra direita nesse da esquerda eu coloquei um filter freak e ele ficou com esse groove distorcido e eu fiz um parecido do lado esquerdo e deixei essa no meio assim ela cresceu né a melodia ela cresceu isso em alguns momentos da track ah e ainda tem os buzz aqui também reverb e tal então em alguns momentos da track isso ficou bem legal né tomei a liberdade de fazer esse negócio mais artístico na mix do cara deu bastante peso aqui pro drop e aí processo meio parecido em todos os elementos assim esse synth eu quis jogar ele mais pro fundo padzão só coloquei um EQ e um reverb bem agressivo até jogando ele lá pro fundo um EQ cortando bastante isso aqui é EQ dinâmica pra tirar mascaramento de frequência com outros instrumentos bastante automação também isso é bem legal na mix pra gente criar movimento contraste na nossa mix então aqui a gente tem esse pad fiz bastante automação de volume também ele tem um limiter e um EQ só esse aqui alguns boosts e cortes pra ajustar o balanço tonal a batera eu fiz bastante coisa aqui eu coloquei esse bus 6 aqui é uma compressão paralela é um compressor bem agressivo que eu misturei com o canal original quer ver como que tava tava assim ó a batera ó a compressão paralela ficou bem mais cheia aí mais um compressor outro compressor esse compressor tá dando bastante volume na verdade mas eu queria mesmo era volume e ela ficou bem mais cheia com essa compressão paralela ó tava assim com a compressão paralela ficou bem mais potente aqui tem umas coisas que eu não fiz nada só coloquei acho que reverb é plate que é uns elementos mais de fundinho aí aqui estão os claps basicamente a mesma coisa compressão paralela também smack attack pra tirar um pouco do sustain porque ela tava com muito tava com muito reverb então eu retirei um pouco o reverb tava assim ó tava lá no fundo né então eu trouxe ela mais pra frente tirando um pouco do sustain dando mais ataque mesma coisa com esse aqui compressor vou deixar assim compressor com side chain pro kick clap bem estranha aqui nos fios não fiz muita coisa coloquei só automação de volume e aqui nos effects tirei os graves só e aí fiz uma equalização aqui geral no canal de master copiando um pouco a equalização da track referência pra lá isso aqui fez muita diferença no resultado final ó tava assim fiz isso com equilmatch aqui né e aí só pra ele poder mandar a track mais ajeitadinha com uma cara um pouquinho mais de masterizado não que seja uma master usei esse master desk aqui que é como se fosse uma masterização automática mas claro tá com uma super dinâmica ainda só pra ter um um voluminho um pouco melhor aí ainda tá menos seis menos oito já ficou com outra cara já ficou mais definido mais estéreo ó as bateras definidas então algumas ideias aí alguns insights eu queria ter trabalhado mais nessa track aqui não tive tempo ele teve que mandar hoje não tive tempo de mexer muito mexi só uma tarde nessa track aqui queria ter mexido mexido durante umas duas horas assim eu queria ter mexido mais queria ter feito uma uma mix mais elaborada aqui mas só algumas ideias pra você ter insights sobre caminhos que você pode é buscar quando você vai começar a sua mix é importante começar a sua mix com uma direção sabendo pra onde você vai ao invés de ficar mixando a torta direito colocando o compressor à toa colocando EQ à toa você tem que saber pra onde você quer ir e aí quando você sabe pra onde você quer ir você pode adotar diferentes caminhos pra chegar lá pode ser EQ pode ser compressão pode ser volume pode ser isso pode ser aquilo você pode adotar diferentes caminhos então tenha em mente essa visão quando você vai começar a sua mix muitos engenheiros de mixagem eles anotam eles ouvem 3, 4 vezes 10 vezes uma música e eles vão anotando anotando precisa fazer isso precisa fazer isso depois eles vão direto ao ponto e assim você tem um resultado melhor então é isso galera tamo junto e até a próxima aula tchau 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 Obrigado.